O deserto espiritual não tem que ser um tempo ruim se ansiamos em obedecer a Deus. Sei que isso soa contra o intuitivo, mas o propósito do deserto é muito positivo. Treinar, purificar, fortalecer e preparar para o novo mover do Espírito de Deus, nos tornando mais frutíferos. Inconscientemente, ao entrar no deserto, muitas pessoas entram em pânico e se comportam com imprudência, sem entendimento, procuram pôr e fazem coisas erradas. Um exemplo disso pode ser uma mudança radical de carreira ou deixar uma igreja por outra. Qualquer mudança drástica que parece que trará felicidade instantânea ou restaurará a normalidade. Para uma pessoa solteira, pode ser seguir em direção a um novo relacionamento, após a mágoa de um rompimento doloroso. Se procurar por uma rota de fuga sem compreender primeiro o porquê Deus o colocou em uma situação particularmente árida, você involuntariamente prolonga seu tempo de deserto. Isso pode causar mais sofrimento, frustração e até mesmo derrota, por não entender a estação ou o lugar para o qual Deus o levou. Foi isso que aconteceu com os filhos de Israel durante os 40 anos no deserto. Aquilo que era para ser uma jornada de um ano pelo deserto se tornou uma experiência vitalícia. A falta de compreensão do que estava acontecendo com eles fez com que toda uma geração fosse incapaz de herdar a terra prometida. O propósito de Deus em conduzir os filhos de Israel pelo deserto era testar, treinar e prepará-los para serem guerreiros poderosos, capazes de capturar e ocupar a promessa divina, uma nova terra. Mas ao invés disso, Israel erroneamente percebeu o deserto como castigo e então murmuraram, reclamaram e cobiçaram constantemente. Que trágico! Se pudermos aprender a reconhecer quando entramos em um período de deserto, podemos evitar reclamar e podemos agradecer pelo fato de que além deste lugar, a uma terra prometida de nova maturidade, poder, bênção, oportunidade e promessa cumprida. Como você tem enxergado a sua temporada no deserto?